E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo novo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do meu CSGO pra fazer um vídeo bem interessante pra vocês Vai ser um vídeo de resolução, tá? Que já tem um tempo que eu venho querendo trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Porque vocês me pedem bastante, porque pra quem não sabe galera, eu acho que tipo assim Eu trouxe muitas resoluções do CSGO pra galera, né? Muitas pessoas conheciam algumas resoluções por causa do canal do NXCSGO Inclusive, eu vou dar o exemplo da 720x720 Se você joga na 720x720, com certeza você deve ter vindo aqui no canal do NX, tá mano? Então se você não é novato, rapaziada, já aproveita pra se inscrever Se você viu aquele vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve Porque a taxa de pessoas que estão se inscrevendo no canal é bem baixa, tá rapaziada? Então tipo assim, eu fico bem chateado com isso, tá? Mas assim, é a vida, né rapaziada? É a vida Galera tem que se inscrever porque tem que gostar, né mano? Então se você puder fortalecer, se inscrever aí, vai ficar de bom grado, beleza? Bom rapaziada, eu tô pegando várias skins todos os dias Eu acabei de pegar essa Mac 10 aqui, tá rapaziada? Eu vou fazer o sorteio dela pra vocês nesse vídeo aqui Se caso esse vídeo bater 300 likes, tá rapaziada? Pra bater 300 likes, deixa o seu like aí já Se inscreva no canal e comenta de um número de 1 a 300, tá? Junto com um comentário construtivo sobre o vídeo Ou qualquer coisa que você achar aí no vídeo interessante Comenta de 1 a 300 junto com tipo Mac 10 Mac 10 de 1 a 300 e alguma coisa sobre o vídeo, beleza rapaziada? Que vai estar participando do sorteio aí assim que for batendo a meta, beleza? Galera, como eu já falei pra vocês, eu já trouxe muitas resoluções do CSGO aqui no canal Uma dessas resoluções foi 720x720 Algumas foram resoluções assim, até que foram estouradas né mano 720x720 Se você joga nessa resolução, comenta aí também Já aproveita que você tá comentando e deixa o like E vamos lá então rapaziada O que que eu quero falar pra vocês? Eu descobri algumas coisas bem interessantes aqui pra me passar pra vocês É sobre resolução Normalmente galera, eu utilizo essa resolução aqui ó 1280x1080 Porque é uma resolução tipo que é esticada, sabe? E justamente por ela ser esticada Ela já aumenta FPS só nesse aspecto, tá ligado rapaziada? Só nesse aspecto, ela já tá aumentando FPS Então já é lucro pra nós mesmo né? E aí, eu descobri algumas outras resoluções Tipo assim galera, ó Essa resolução 1024x768 É uma resolução galera, nova, tá ligado? É uma resolução nova Quer ver ó, deixa eu ver aqui ó Nova não né mano É uma resolução galera, que aumenta FPS né 1024x768 Muitas pessoas curtem tá jogando nessa resolução Porque é uma resolução boa né galera Uma resolução que aumenta FPS É bem estranho, não dá pra saber Agora eu tô na minha resolução que eu utilizo normalmente aqui tá Essa resolução é muito boa Nossa senhora, eu tomei uma que é outra aqui agora Que eu até perdi o rumo né mano Mas basicamente é uma resolução que eu já utilizo normalmente Tá ligado rapaziada? E tipo assim, é uma resolução boa galera Mas assim, a 1024 Que nem eu vou mostrar pra vocês ó Quer ver? Eu vou testar a 1024 aqui pra vocês Ela é uma resolução que aumenta FPS sim Mas é uma resolução que tipo fica meio estranho, sabe? Não sei explicar muito bem Mas é uma resolução que deixa o jogo meio estranhinho, sabe rapaziada? Quer ver ó, olha lá ó O jogo fica mais, tipo, fica mais liso, tá ligado? Mas só que fica meio estranho, tá ligado rapaziada? Fica bem diferente mesmo Eu gosto porque fica mais liso né rapaziada? Ó, dá até pra você jogar melhor Né, ó o cara aqui, deixa eu só matar ele Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, não comentem galera Vou ter que matar um cara aqui agora pra nós aí Nessa resolução Porque não é possível É um desacato a sociedade Ah, e vocês vão falar que matou a FK Não vale tá rapaziada? Não vale Se comentar que matou a FK Ó, aí ó Matei o cara que não tava a FK Beleza? Vamos lá então rapaziada Essa resolução É uma resolução que já aumenta FPS já Tá ligado rapaziada? Agora eu descobri Uma nova resolução, tá? Que aumenta FPS Que é, tipo assim Quase equivale a essa resolução já de comum Tá ligado rapaziada? É uma resolução que dá pra ter Dá pra jogar melhor Tá ligado? Que essa aqui Saca? Como assim dele? Eu vou mostrar pra vocês Na prática Opa O jogo deu até uma lagada Que eu só queria matar mais um Eu tô gostando de jogar nessa resolução É uma resolução boa Tá ligado rapaziada? Agora essa que eu vou mostrar pros senhores Vai ser uma resolução melhor ainda Tá mano? Vai ser uma resolução melhor ainda Nossa, mais um pouquinho Mais um tiro que eu acertasse Mais um tiro que eu acertasse Era Que é a outra, véi Só pra gente ter as últimas impressões Né? Vai ter as últimas impressões Nossa, tá lagando mano Queria ter as últimas impressões Dessa resolução Bom que eu fiz o testezinho pra vocês Vocês conseguiram ver, né? Agora eu vou lá pra minha área de trabalho Rapaziada Pra mostrar pra vocês A resolução Que é a braba, né mano? O que vocês vão fazer galera? Vocês vão vir cá Deixa eu ver se tá gravando Tudo certinho Tá gravando Vocês vão vir em painel de controle da NVIDIA Se você não tiver o painel de controle da NVIDIA Você deve ter com certeza Da AMD Ou da Intel Então você fica sempre ligado com isso Tá? Meu monitor é o monitor 165HZ Então eu consigo ter um pouco de De lusiosidade, né? Não sei se pode assim falar Vocês vêm na opção monitor Mudar a resolução Personalizar E aqui você vai criar Resolução personalizada Tá rapaziada? Se ficar em cima Me desculpa, tá? E o que vocês vão fazer galera? Aqui você vai colocar a taxa de réde De seu monitor O meu monitor é 165 Então você vai deixar 165 aqui Tá? Os pixels horizontais 1024HZ Que é o padrãozinho Que a gente queria já Né? Por linhas verticais Linhas verticais 820HZ Tá galera? Normalmente a gente coloca 700HZ Então por que não acrescentar Mais 100HZ E deixar o jogo mais esticado E mais leve E mais liso Você clica em testar Clica pra cá Galera, acabei de rever o vídeo aqui E vi que eu tinha feito uma morra cagada Né? Porque eu acabei de entrar no CS Não tinha trocado a tela Não consegui gravar muito bem Tá? Mas rapaziada Agora sim Estou com a resolução aqui agora Pra gente testar Pra gente ver como é que é Como vocês podem ver Rapaziada É uma resolução muito boa Tá? E ela é mais leve galera Ela é mais leve que a resolução normal Porque nós temos a 1024 1024x768 E nós Com essa resolução Por ela ser um pouco mais leve Mais esticada guys Ela é um pouco mais leve Tá ligado? Causando isso O que? O melhor desempenho de jogo Entendeu? E tipo assim Cara Pelo que eu testei aqui Agora Que nem eu falei no vídeo Eu não sei se eu cortei essa parte Porque o vídeo tá muito bem editado O que que acontece Guys É basicamente Essa resolução É a resolução mais leve galera Ela amplia mais o seu FPS Vamos ver quantos FPS Que eu tô aqui agora Pra testar também com vocês Eu tô com 300 e poucos FPS Mas lembrando que a gente tá gravando Tá rapaziada Se você quiser ter um FPS Assim É Parecido com o meu Vocês deixam o like aí Tá ligado? Se inscreve no canal E acompanha os vídeos Que eu tô fazendo De aumentar FPS Porque tá tendo Tá ligado? Então basta vocês Querem assistir aí Tem vários vídeos De como aumentar FPS E esse daqui É um dos vídeos só Eu tô querendo recentemente Fazer um outro vídeo Pra vocês De aumentar FPS Porque é o seguinte guys Eu descobri algumas coisas Meu PC tá muito pesado Então eu descobri alguns programas Pra limpar o meu PC E etc E eu quero passar pra vocês Tá? Então se vocês quiserem acompanhar Deixa o like aí Se inscreve Eu quero ver todo mundo Se inscrevendo Tá rapaziada? Porque tipo assim Eu quero trazer esse conteúdo Pra vocês Também eu tô querendo trazer Uma série aqui no canal Tá guys? Eu queria que todo mundo Acompanhasse por favor Essa série basicamente Vai se contém em que guys? Eu vou jogar Eu até comecei a gravar Rapaziada Só que não deu nem muita graça Não que eu já upei a 2 Eu tava águia 1 Entendeu? E tipo assim Não tem como eu ficar Nessa patente baixa Porque eu tava supremo global Eu sou supremo global Eu comecei a jogar Umas partidas Já upei águia aí Eu tinha até gravado o vídeo Mas ficou bem ruimzinho Sabe? Então acabei que eu apaguei Mas eu vou Acho que eu vou continuar Daqui mesmo tá? Do águia até o global Eu vou ver quantos episódios Vai dar pra gente chegar até lá Eu quero gravar bastante Conteúdo pra vocês Assim Desse tipo relacionado E com certeza Eu vou tá jogando Nesta resolução aqui Tá rapaziada? Então mano Não perde os vídeos não Deixa o likezão Tá ligado? Se inscreve aí no canal Que é muito importante E aí é só sucesso Né rapaziada? Mano Se você acompanha até aqui Comenta aí Safira Ou qualquer outra coisa aí Que nós tá com a faca Safira Aqui né mano Só pra gente Ó vou matar esse cara pra vocês Matar esse cara pra vocês Agora deixa o like Se inscreve aí no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todos vocês né E eu vou ficando por aqui Um grande abraço De novo E falou Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço